Alô Brasil, estamos iniciando mais um programa Amigos Amigos do Teodoro e Sampaio A todos vocês, abraço do Teodoro Abração do Sampaio, Marcelo Teodoro Deus te abençoe meu filho Tudo bom? Hoje vai afinar o beijo Tenho certeza Hoje vai, hoje vai Agora sortou mesmo, agora tá valendo Bom dia pra você que está em casa Bom dia a todos vocês que acompanham Amigos do Teodoro e Sampaio, estamos iniciando mais um programa Feito com muito carinho pra todos vocês E hoje de olho o programa tem muitas atrações Especiais pra você, tenho certeza Que você vai gostar E já vamos começar cantando a moda Você pode chamar o Sampaio e cantar uma moda aí Sampaio Aonde eu passei esses dias Tá uma seca danada, o trem tá feio É o título da moda O trem tá feio, Teodoro e Sampaio Segura que a moda é boa Vamos lá Amigos Quebra, quebra a moda é boa Que o trem tá feio, que o trem tá feio E aí, o trem tá feio E a cana caiana e a cana caiana E a cana caiana eu disse, a raiva carne de sol Palha, forró e fogo de rolo, tudo é motivo pra meu facão Arma de pobre é fome, é facão Abre semente, aperta, inimigo esperta, pega avião Corta, sabugo e lança um desafio, não conta nem até três E o trem tá feio, é bem por aqui Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio, ia, 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 boia Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio, ia, 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 boia E a cana caiana, eu disse, é raiva, carne de sol Palha, forró e fogo de rolo, tudo é motivo pra meu facão Arma de pobre é fome, é facão Abre semente, aperta, inimigo esperta, pega avião Corta, sabugo e lança um desafio, não conta nem até três E o trem tá feio, é bem por aqui Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio, ia, 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 boia Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio, ia, 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 boia Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio Eu falei pra morena que o trem tá feio, ia, 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 ia